Música Olá, YouTubetes! O vídeo de hoje, galera, é um assunto muito, muito falado no começo do ano E não é o carnaval Não é o carnaval ainda É, é um evento que acontece no começo do ano Para os alunos, é uma felicidade, mas para os professores Ai, meu Deus Volta às aulas! Exatamente, galera E como nós já terminamos a escola A tag de hoje é Como você era nos tempos de escola Como eu era nos tempos de escola Mas antes de começarmos a tag Que eu sei que vocês estão muito curiosos E ansiosos para saber as respostas Para começar bem 2019, galera Para você que é aluno, que está estudando Ou você que curte aí o material escolar Exatamente, o GB vai ter uma nova promoção aí Onde nós daremos um kit Volta às aulas! É, galera, todo personalizado com mochila Caderno de desenho Cadernos É, os cadernos São três cadernos Também tudo personalizado do GB Réguas Réguas Bloquinho de anotações E estojo com cola, tesoura, branquinha, apontador, lápis de cor, lápis de escrever Apontador, caneta, tudo que tiver direito É, um material completo Vamos participar aqui pelo Youtube É só colocar aí nos comentários o seu nome E colocar eu quero, tá? E pelo Instagram e Facebook também vai ser a mesma coisa É só colocar o nome e marcar duas pessoas Tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Para quem for se inscrever por lá E já vai estar participando da promoção Mas também vai ter vídeos da promoção Tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, tá bom? E o sorteio vai ser numa live no dia 27, gente De janeiro Então não percam, tá bom? Bem pertinho das aulas começarem, hein, galera Então não percam E vamos à tag, Gabi Vamos começar Não rola, mas não Vamos lá Primeira pergunta A primeira pergunta é Quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Bom, o meu ensino fundamental e médio foi em duas escolas O Edgar Pimentel e o Soli Meun Eu era a estranha Uma vez eu lembro que o marido da Renata, uma amiga minha, perguntou A Jace era como, né? Eu era a CDF Beijo Renatinha É, um beijo Renatinha Saudades, amiga E eu lembro que a Renata falou pra ele que eu era a estranha E realmente, depois eu comecei a analisar, eu era Eu era a CDF, mas também não era mais CDF da Sá Mas eu gostava da minha escola Ah, eu aproveitei Essa pergunta, como eu era, eu era a estranha, vai A minha escola foi o João Soli Meun, né? Era uma escola estadual, não é? A gente não estudou isso na escola particular Sim, nossa escola é pública Era escola pública E eu, ah, eu acho que eu também era a estranha Eu era a nerdzinha que gostava, tipo, animê, um monte de coisa assim, de nerd e tal Mas eu, sei lá Eu era meio, meio estranha Então nós éramos meio que as estranhas, né? Na época da escola Vamos pra segunda pergunta, vai Qual era a sua tribo? Fala o nome dos colega aí, você lembra? Minha tribo O Rodrigo Beijo, japa Rodrigo japonês Renatinha Beijo, Renata Sabrina Beijo, Sabrina Adriana Tinha duas Aline Aline Silva e Aline Dourada Tinha o William Tchutchuca, que já fez vídeo com a gente Sim, o vídeo do Aquário Quem não viu, ela ia assistir Vai lá do Aquário, que foi com a gente Adriana Um beijo, eu falei Adriana? Falei, né? O William Ai, galera Nós andávamos mais esse pessoal Mas tinha também a Tati Aquela famosa galera que entrou num ano, sumiu no outro Então, tipo, tem aquela galera que foi até o final, né? Tinha a Bia Era assim Eu sempre fui muito comunicativa, como a Gabi falou Então nós éramos uns 10 no ensino médio Antes do ensino médio, aí no ensino fundamental Eu andava mais com a Mariana, a Tati, a Sabrina, a Priscila Aí depois foi trocando as amizades Mas eu era aquela que é até injusto falar só alguns nomes Porque eu tenho até o grupo, né? Vai começar a aparecer aí embaixo Vai começar a aparecer aí eu Porque eu tenho o grupo do Solimeu, né? Dos amigos que estudaram comigo no Solimeu Um beijo pra todos que andavam comigo Todos da minha... do meu bonde Da tribo Da minha tribo Da minha tribo É coisa brasileira E você? Bom, na minha escola... Eu não sei, acho que eu tive assim uma tribo mais depois ali do primeiro ano da escola Que era a Camilinha Beijo Camila A Vaini, o Leandro, a Gabriele, a Liliane Deixa eu ver, a gente fala rápido e a gente vai esquecer de todo mundo O Felipe, o Henrique, o Valtinho Estudou uma época também lá com a gente na escola e ele ficava A gente tinha aqui meio que um grupinho Sentava na escada e ia aparecer na galera assim Ia aparecer na galera e ia ficando lá junto E a gente ia conversando, ia brincando e tal E fomos montando aquele grupinho também do Instagram Tinha gente que gostava de rock Tinha gente que gostava de leitura Tinha gente que gostava de ameita E o legal era que a Gabi era que nem eu Nós tínhamos amizade com pessoas de outra série Não andava só com a galera da nossa sala Eu tinha amizade, eu era do terceiro Andava com a gente do segundo, do primeiro A Gabi também, né, acabava fazendo amizade Tinha o Fernando, tinha o Danilo Tinha toda uma galera aí que andava com a gente na época Só que eram de outras salas, né Que também entrava no grupinho nosso Beijo pra todo mundo Beijo também, que eu adorava ele Mas foi o pessoal que a gente meio que afastou, né Então às vezes eu não vou lembrar do nome de todo mundo Tem uma galera que eu encontro de vez em quando Fica, lembra que a gente tava junto Fico, lembra Mas eu já não lembro mais Tô vendo o nome do pessoal Mas um beijo pra toda a turma da Gabi Porque na minha época eu colocava a turma da Gabi Pra ficar mais fácil de lembrar Bom, vamos lá No recreio, onde era mais fácil te encontrar, Celina? Olha, depende No ensino fundamental, que era do sexto ano ao nono Era embaixo da mesa, lá da cozinha da escola, do refeitório Porque... A mesa de cimento? É, adorava ficar lá embaixo Isso no sonho meu Porque assim, tinha a mesa de cimento pra gente comer Aquela mesa feita de cimento Só que não tinha as cadeiras Aí o pessoal comia ali em pé Então a gente sentava embaixo da mesa E comia eu, a Tati, a Marina Meio que escondida Porque o pessoal ficava zoando as merendeiras, né? Então a gente ficava ali Mandando ver na comida E na minha época, galera Dava todinho Dava sucrilhos Era muita coisa legal Acheia do sucrilhos Depende da escola Até hoje ainda tem Mas tem escola que já tirou Porque era uma guerra de sucrilhos Guerra de todinho Guerra de maçã O pessoal fazia guerra até com isso E o dia do nugget É pecado fazer guerra No dia do nugget a fila ia até a nugget fora O nugget todo mundo queria pegar, né? Pegava dois, mandava pro outro Que era aquela briga pra todo mundo comer Não sei de entrar na filha dos sucrilhos Pra pegar sucrilhos dos amigos E pra terminar Quando eu fui pro ensino médio Onde você me encontrava Era sentada perto da quadra Nós ficávamos Tem uma escadaria na quadra, né? E nós ficávamos ali Porque às vezes tinha música no intervalo E a gente dançava na quadra A Mava Xé na época Tava super em alta Então eu e as meninas dançavam A gente ficava ali brincando Causando, né? Então no intervalo a gente brincava Só pra vocês saberem Apesar da gente estudar na mesma escola A gente não estudou no mesmo período juntas Não O último ano da Nina Foi o primeiro meu na escola E ela estudou em um período Eu estudei em outro Então a gente não estudou juntos Não estudou Deixa eu ver Em recreio Onde você me encontrava Mais ou menos Nesse período de quinta, sexta É que na minha época Era quinta, sexta, sétima Oitava, sério Mas até mais ou menos A oitava Vocês me encontravam Em cima da mesa Onde eu já se li Ficava embaixo Eu sentava na beirada Não pode sentar na mesa É pecado Eu não sentava no chão Justamente por conta das guerras Porque as guerras de comida Voava comida O chão ficava lotado Sucrilho Então eu não sentava no chão Eu sentava na beirada da mesa E ficava ali Da mais eu já tomei uma canecada De um todinho nas costas Jogaram assim na mesa Ela meio correndo E batendo nas costas Enchiam a minha roupa Nossa, seus amigos eram violentos Não, não eram meus amigos Seus amigos passavam assim Eu só ficava lá Pior que eu não comia Eu não comia merenda Mas se acomodava O que vale é Pra ver a galera passar Pra ver o fluxo Tá ligado Depois da oitava série Eu fiquei na mesma escada Que a da Selene fica Que era ali de frente Com o banheiro Bom, porque as meninas Já iam no banheiro Eu sentava ali E teve vez que eu fiquei Na própria sala de aula Quando a gente Fechava a gente Ficar na sala de aula Quando eles jogavam A gente lá pra quadra E aí eu ficava lá Na escada Com o pessoal Já namorou Ou ficou com alguém Da escola Foi dentro ou fora Da escola Da escola Foi gente É, se não Ficou com a pessoa Dentro ou fora Da escola Bom, vamos lá Não, não fiquei Você fala Vamos lá Como se ela fosse Vamos contar Não, a gente faz Não Não, não Não fiquei com ninguém Da escola E nem fora Nem dentro A gente aqui é de professor Os professores conhecem Nossa mãe Conhecem todo mundo Uma vez Eu dormi na sala de aula E na mesma tarde Eu fui na escola Com a minha mãe Quando eu cheguei lá Quem tava na escola dela Foi o professor Chegou pra ela E falou Nossa, a filha dormiu hoje E eu tava morrendo de sono Porque tinha sido O dia seguinte Dos meus 15 anos Então a gente Rodou a noite Acordada Então eu tava Só meio cochilando Assim na frente Da coisa Sentava bem diferente Que o professor Porque filho Do professor Tem que sentar na frente Então aquela coisa Então tudo que a gente Fazia na escola Iam saber Iam contar com os pais Então nós não éramos louca Com a mãe Que nós temos A gente não era louca De fazer Então a galera Da escola Não era aquelas coisas Você não vê pra gente A gente falou que a gente Ah não Tinha uns gatinhos Mas quem disse Que eles olhavam pra gente Não A gente fez A nossa folha Eu ouvi A gente era estranha Você acha que os gatinhos Iam olhar Vai, próximo Já fez alguma coisa Escondida Ou contra as regras Já cabulou a aula Eu cabulei uma vez O sexto ano Porque minha mãe mandou Olha só Entrou uma professora Na sala Na época Ela era eventual E na aula dela Os alunos Esbagunçavam demais E me acertaram Um estojo aqui No pescoço E inchou Aí eu cheguei em casa Com o pescoço Com o estojo Com o pescoço Vermelha e inchada Aí minha mãe ficou brava Falou um monte Aí eu falei Mãe É só quando ela entra Que os alunos Minha sala é muito terrível Não respeita Aí ela falou Então a próxima vez Que ela entrar Você Antes dela entrar Você fica lá fora E fiquei no pátio Nisso veio um moço Que eu não sabia Que era o diretor Que quando ele está Quando ele está Na quinta série Sexto ano Você não sabe quem é O inspetor é o diretor O tio da cantina É o diretor Todo mundo é o diretor É o diretor Aí ele virou pra mim E falou Tá tudo bem Por que você está fora da sala Eu falei assim Porque a minha mãe falou Que quando a professora entrasse Aí ele ligou pra minha mãe Minha mãe contou toda A história E ele falou com a professora Aquela coisa toda Me colocou de volta na sala Tá, não levei mais estojada Naquele dia Mas Então foi essa A única vez Que eu fiz alguma coisa Assim De cabular Eu não cabulei Até quando tinha Tanto professor Que todo mundo cabulava Eu não cabulava Porque como a gente falou A mãe ia saber De todo jeito Mas Uma vez No final Acho que quase Do terceiro ano Ali A gente teve um dia Que No único professor que foi Tinha duas aulas Com a gente E era a primeira e a última Ele deu a primeira aula E só poderia dar a última aula E não tinha Eventual esse dia Pra entrar em sala Então nós ficamos Praticamente da segunda aula Até a penúltima aula Sem professor E aí a gente não queria ficar Em sala de aula Então já que não tem professor Eu falei Ou eles vão dispensar a gente Ou a gente vai ficar sentada No pátio Então a gente ficou sentada Mas não foi cabular Porque não tinha professora Em sala de aula E tinha mais ou menos Uma cinco pessoas na sala Era eu e mais Mais quatro meninas E aí a gente ficava sentada Lá no corredor Foi meio que uma tênis A gente ficava Volta pra sala A gente ficava Não tem professor lá O que a gente vai ficar fazendo lá E ficou aquela Coisinha assim Mas acho que foi A coisa mais assim Que a gente já fez Na escola de Coisa Não é de cabular Se lembra de alguma modinha Que você seguiu Modinha sim Eu usei um arquinho Das chiquititas Que tinha um negocinho De ETzinho Assim pra cima Usei o short do bad boy Que todo mundo tinha Ou o caderno do bad boy Ou o caderno da sexy machine Como eu não tinha O dinheiro pro caderno E minha mãe me deu Um short pirata Eu cheguei a colocar O short uma vez Uma apresentação Mas por baixo do vestido Né Que eu fiz uma apresentação E aí eu era grávida Tinha que usar um vestido E o short tava por baixo Mas era uma das modinhas da época Uma saia de surf Que era toda florida E secava rápido Gente Eu comprei também Na época É claro A sandalinha de cristal A sandalinha de cristal Tem uma musiquinha Então essas coisinhas Na nossa época Era moda A Gabi usou sim Bandana do nariz Não Era modinha Era modinha Nem vem Olha Coisa que eu lembro Que eles vão na escola Eu usei aquelas borboletinhas No cabelo Que virou coisa Coleira Que é aquela que Até alguns anos atrás Saiu de novo Na moda Que era aquele aramezinho Não É um plástico Que ficava no pescoço Deixa eu ver Uma outra modinha Teve uma época Não tinha não Que a gente fazia Era umas pulseirinhas Não é aquelas Cheias de elastiquinho Não Era uma pulseirinha Que era um plástico Só assim Era uma voltinha Que eu era assim A gente até chegava Pra fazer pra vender Quando a gente Eu tava acho que Na quinta série A gente pegava Colava com Botava fogo assim Na pontinha E colava Aí elas colocavam Uma miçanguinha Parecia uma mangueirinha É Parecia uma mangueirinha Foi essas pulseirinhas Que eu lembro Que bastante gente Usava na nossa época Aí depois começaram A falar que essa pulseira Era do meu ódio Era assim Virava tatuagem de chiclete Tatuagem do meu ódio Da câncer Aí falava Essas pulseirinhas É tatuagem É pulseirinha do sexo É pulseirinha de não sei o que Foi Era do sexo E virava aquela coisa A mãe já falava Tira isso do braço Pelo amor de Deus Então falou Então A gente não era Também dessas modas Teve a moda tipo De pokémon De usar aquele Refrigerante caçulinha Que vinha o pokémon Que todo mundo Levava pra escola A bandana do Naruto Eu não falo que foi moda Porque na época Só eu e meu colega Conheciam o Naruto Porque ele ainda não Passava na tv aberta e tal Então a gente ia Com a bandana E ninguém nem sabia O que que era Meiam perguntar Ai o que que é É coisa que vem a festa Quando foi o último ano Da escola Foi quando o pessoal Começou a aparecer Com bandana lá De vez em quando Mas aí também A gente já saiu da escola Não teve mais né Mas modinha Modinha mesmo Qual foi o melhor dia E o pior dia da escola Eu tive uma amiga Chamada Juliana E nós estávamos saindo Mais cedo E ficamos ali Na saída da escola Conversando Eu nunca ficava E nesse dia A gente ficou Coisa de 10 minutos Conversando E ela brincou com a gente Tudo mais Que ela não estudava mais comigo A gente estudou junta De primeira a quarta série No primário né E aí ela batendo papo Que saudade A gente relembrando As coisas da infância Aí ela falou Gente se eu morrer um dia Vocês vão no meu No meu enterro No meu velório A gente falou Ai Ju para de falar besteira Mas pode deixar A gente vai sim Aí ficamos brincando Dando risada Foi o melhor dia Aí passou Isso foi na sexta Sábado Teve um acidente de carro Ela morreu Nós não ficamos sabendo Na segunda-feira Quando a gente chegou na escola Aí foi o pior dia Quando contaram pra gente Que a Ju tinha falecido Ela tinha 14 anos A nossa idade na época Então pra mim Aquele dia foi o pior Marcou Todo mundo chorava As amigas assim E ninguém acreditava Que a gente prometeu pra ela Que ia no enterro Que ia no velório E a gente acabou não indo Porque não ficou sabendo Né Então pra gente Passou na TV na época Mas falou que era uma moça De 21 anos Você nunca vai imaginar Que uma amiga sua Né Vai Ainda mais adolescente Ainda mais nova desse jeito Morreu ela Morreu a irmã dela Tudo no acidente Então a gente ficou realmente Então pra mim Foi o pior dia Mas foi bom O dia No caso Dois dias antes Que foi quando a gente Pôde brincar Né E eu tenho uma lembrança Boa dela também Lembrança boa A pior lembrança Que eu tenho Acho que um dia Mais assim Chato Triste Alguma coisa Foi o dia Que eu tava na quadra Jogando vôlei Com a galera E aí Chutaram a bola E veio bem na minha cara Foi um chutão Sabe Certinho Ficou até o desenho Da bola A de vôlei? Do rosto Não De capotão Eu já levei a de basquete Eu tava jogando Eu tava jogando vôlei Com o pessoal E eles chutaram a bola Na quadra E veio direto na cor Você tava de aparelho já? E eu nem Não Acho que eu já tinha tirado O aparelho Cara Não Mas nem pegou o aparelho A vovó Porque a bola Na hora Nem se tirou tanto Não pegou o nariz Daquele jeito E dói pra caramba Só que Você olhar E você vai falar Nossa Aquela coisa de Meu Deus A menina fez assim Parece que saiu no creme A vergonha Você não sabe Ser mais doido Ou ser vergonha Entendeu? E depois Mesmo lavando o rosto Eu fiquei com a marca No rosto Então Esse é o pior De tudo Você fala Não Tudo bem Não acho que o dono Beleza Aí você vai lá Lava o rosto Volta pra sala de aula Ah Meu Deus Assim Só falta ver escrito No rosto Aí fala assim Quem foi a menina Que levou a bolada? Tipo assim Tá na cara Tá na cara Não O dia do show Do NXX Foi o melhor dia Porque eu Trabalhava na nossa escola E o show Era no horário do coisa Não porque eu gostasse da banda Não porque ela teve que trabalhar Mas porque Eu subi assim Parei do lado do palco Tipo Estou aqui do lado deles E o pessoal E o pessoal Gabriela Deve a vontade E eu assim Ai desculpa gente Aí eu subi ali pro ladinho Onde é o camarote Aí a gente ficava assistindo o show assim E o pessoal lá O show Não O pior do cantor Podia passar do lado Que a Gabi nem sabia quem era Não O pior do que eu não sabia mesmo Cortou Bom então o melhor dia gente, então eu tinha amizade principalmente com pessoas mais novas do que eu, então toda briga que eles se envolviam, eles me chamavam pra defender ou pra amedrontar por eu ser grandona. Eu acho que nem tanto na escola, eu já esteve em saída de escola, na verdade uma vez, quando eu era muito pequenininha, um menininho queria me bater na escola, eu já seguia brigar com pra brigar de faixa, não bati, eu peguei no pescoço, na roupa, eu peguei aqui e levantei o menino, só falei, o que você tá botando na minha irmã, aí ele pegou e falou que era porque ele gostava dela, criança, um beijo Danilo, um beijo Danilo, as outras duas brigas foi uma vez indo com a Jaceline pra casa, uma colega dela, era uma Camila Ruiva, acho que a Camila Ruiva, eu já falei que eu fui tentar defender, que ela saiu nos tapa com uma outra, lá se cortaram tudo na briga e uma outra vez eu briguei com a outra Camila na volta da escola, eu e ela saímos nos tapa lá na rua de casa. O que Camila? A Camila, a Camila, a Camila é na rua? Não, não foi na rua, foi em casa. Não, a gente brigou ali, aí depois ela apareceu lá em casa e aí a gente meio que voltou a falar em casa, mas a gente brigou na volta da escola. As duas dando tapinha, mas não, começaram a brincar e daqui a pouco começaram a dar tapinha assim, né? Aí dá uma soco, dá coisa de irmã também, mas foi essas brinquinhas, a gente tentava defender, intermediar. Vamos lá, se a escola tinha alguma lenda, tipo loira do banheiro, você tinha algum medo na sua escola? A loira, gente. A loira do banheiro é de todas. A loira tá em todas, teve o tal do cadeirudo, eu ouvi poucas vezes, sim, ele era o namorado da loira do banheiro, teve na minha escolinha e o tal do dia do macaco no banheiro, que todo mundo ficou doido porque disseram que tinha um macaco no banheiro e a gente nunca viu esse macaco, na verdade era um rato que foi. O meu, a loira do banheiro, a brincadeira do compasso, que o pessoal tinha meio da caneta que andava também, e teve uma época que falavam que tinha uma Kombi, uma perua branca que pegava as crianças na porta da escola pra esquartejar e vender os pedaços pra fora do país. Isso falavam também pra gente não falar muito estranhos. Tipo, você quer um pedaço de ombro de criança? Um pedaço de braço? Vai, vamos pra próxima. Vamos ver. Dez, sofreu ou causou bullying em alguém? Sofri bullying, bastante. Ah, sofri bastante, estava lá, aquecendo se arruma. Ah, porque você não usou muita roupa? O aparelho, gente, era para-chaque de caminhão, sorriso de ingrade. Aliás, tinha bastante gente com aparelho, então não tinha coisa de aparelho, não. Ai, eu tive. E quando eu não tinha aparelho era dentuça, mônica. A própria bandana era testa de lata, e falava que coisa. Eu era gorda, eu era zoada, fraldão, por causa que a Gabi falou da calça larga. Graças a Deus, ninguém pensou nesse apelido negro. E aí depois o apelido ficou já, já, e tudo que era musiquinha, eles inventavam. Agora, causar bullying? Olha, eu tava... Deve ter algum apelido que a gente botou, não. Ou chamou alguém por apelido, e ela não gostava. Ou chamava a pessoa pela apelida, e não sabia que a pessoa gostava ou não gostava. Mas eu não me lembro de ter... Ah, não, vou provocar aquela pessoa ali, né? 11. Como era a sua performance em apresentações da escola? Você curtia? Depende da apresentação. Será a apresentação, normalmente, eu apresentava lá na frente? Geralmente, eu fazia o cartaz, fazia o desenho, aí ficava todo mundo na alça, tal. Apresentava bem. Teve teatrinho na escola, eu gostei bastante de participar. A gente sempre tirava boa nota, tal. Eu curtia, porque eu gosto de falar, vocês sabem, né, disso. E aí eu adorava falar, me comunicar, então eu curtia, eu gostava de apresentar. Dançava quando tinha as festas, eu sempre participava dos eventos. Tá, 12, do que você mais lembra desse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembrança? Que nessa época eu conseguia chegar em casa e assistir televisão. É, a gente assistia bastante TV. Assistia muita TV nessa época e, assim, fazia lição de casa? Fazia, tal, mas a gente não tinha tantas preocupações. É, das amizades, porque aquela coisa, muito amigo, muito em cima, aquela coisa de Ah, eu falei com a fulana, claro que tem muitos conflitos também, né, muita gente tem conflito. Porém, é, eu sinto um pouco de falta disso também. Mas eu acho que também esse negócio de celular faz com que você perca um pouco de ter as lembranças. Perca a oportunidade de fazer lembranças melhores na escola. Então, porque na nossa época eu não tinha celular. Não. Quando, na verdade, quando apareceu o celular, eu estava na sétima série por aí. A gente, o dia que eu levei um celular pra escola, que era do meu pai, ele deixou ele em casa, nossa, tipo, todo mundo, Gabriela, porque era um V com quatro rosas. Todo mundo ficava, tipo, ostentação, ficava, mas foi um dia só que eu levei também. E não funcionava pra nada, porque acabou com o crédito mandando pra ver seguido, aquelas mensagens de texto que mandavam. É que pros pobres demorou um pouco pra chegar, igual computador. Os nossos trabalhos, gente, era feito aquela reguinha, você ia na biblioteca, pegava o livro e falava. Se você não tinha computador, ela não assumiu o Word, você não tinha impressora. E eu sinto saudade disso também, né, de ir na biblioteca com os amigos. A gente se encontrava, tem que ir na biblioteca, pegava um monte de livro e vamos fazer resumo desse, daquele. Não, mas eu gostei do que... E a mãe carregava atrás, aí eu ficava olhando os livros. Eu lembro que ela pegava umas fitas de vídeo e ficava assistindo, eles ficavam voltando pra notar o que tava escrito. Tinha que assistir a fita, alugar a fita de vídeo na locadora. Volta de novo. Assistir, voltar pra fazer resenha e tudo mais. Então, isso eu sinto falta também. Como a Gabi falou, a gente teve momentos, realmente... De ter que correr atrás. De ter que correr atrás, né, de fazer as lembranças. Agora, hoje é tudo assim. Ah, o professor falou, o trabalho já falou, hein? Tá aqui o trabalho, já fiz. Põe o seu nome, acabou. Então, hoje tá muito prático, só que a gente acaba perdendo esses momentos. Deixa eu ver... Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Ai, teve vários. A inspetora de Mélia, a professora de Norá, como eu comentei, né? A... Como que é o nome? A Regina, que também trabalhava lá na escola. O Carlão, que era um inspetor já lá no Pimentel, que eu me lembro. Tinha o Mário, o professor Mário, o Tony. Nossa, tem vários, assim, que você vai lembrando. Eu tenho professora de Mélia, porque eu lembro da Marlene e a Leonor, que deram aula pra gente uns 3 anos seguidos. E alguns te marcam, porque eram bons professores, outros porque eram bravos demais, né? Sim, eu lembro do Antônio, que era eventual. A saudade das aulas dele, muito bom, muito legal as aulas dele. Até a Jocelyn, que foi minha professora também. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria pra você mesma naquela época? Eu acho que eu teria falado pra mim começar a pensar um pouquinho no que eu ia querer do futuro. Parar pra pensar, porque eu nunca tinha pensado muito, tipo, vai acabar a escola, sabe? E quando acabou, eu fiquei meio que, e agora? Aí eu fiquei um ano parada, depois eu prestei vestibular, ainda meio sem saber o que fazer. Então eu acho que talvez no penúltimo ano, ali no terceiro, segundo ano, eu deveria ter pensado mais o que eu gostaria de fazer pro futuro, né? Porque depois, quando você perde um ano, você já começa assim, meu Deus, tô velha, não adianta eu entrar mais agora, porque perdi um ano, e eu me formei, é disso tudo meus colegas, né? Mas você começa a sentir velha demais pra começar, entendeu? Eu falava assim, fica tranquila que tudo dá certo. Eu acho que essa é a frase que eu diria, né? Tanto que eu peguei uma coisinha que eu tinha visto no Instagram, que eu lembrei da Renata quando ela falou que a gente era estranha. Ela falava assim, o gordinho, da época da escola, emagreceu. O nerd virou empresário. A estranha virou modelo, que foi o que eu consegui depois. E você, que julgava tanto, virou o que mesmo? Então, realmente, as coisas mudam depois. Às vezes, aquela que era mais top, você fala, meu Jesus, o que é aquilo, né? E na época, ela te julgava tanto, porque tinha que ser linda que nem ela, ou você queria ser, né? Falava, ai, eu queria tanto ter o corpo da fulana, o cabelo da fulana. Fica tranquila, tudo dá certo no final. Olha, o que a gente tem que falar pra vocês é que tudo dá certo no final, que todas as dificuldades passam, tem coisas que, tipo, vestibular, toda aquela coisa no começo, a gente fica desesperada. Cobrança vai ter sempre na sua vida, vai ter cobrança pra você fazer a sua faculdade, quando você fizer, mesmo que você fale, não, vou fazer isso aqui mesmo, só pra falar que eu tô fazendo. Quando você terminar, vai ter cobrança pra você arrumar um trabalho na área. Então, a cobrança não vai ter vindo, então, às vezes, não adianta você falar, vou fazer isso por fazer. Então, já vai pensando no que você quer fazer, ou vai pesquisando onde você faz, já vai pesquisando a área de trabalho, porque, às vezes, você faz uma área que você gosta, mas, depois, você encontrar um trabalho na área que você não consegue. Então, eu acho que é o que a gente tem pra falar pra vocês é isso, né? Pra vocês aproveitar mais, aproveitar essas provisões que vocês têm, e, realmente, assim, entre aspas, explorar o que eles têm pra oferecer pra vocês. Gente, aproveita, como a Gabi falou, o cara tá ali, ele tem um conhecimento da matéria, conhecimento de vida, aproveita esse momento. O pior que ele seja, alguma coisa pra te ensinar, ele vai te ensinar. Mesmo os professores ruins vão te ensinar alguma coisa, tipo, talvez eu não ser ruim como ele, mas ele vai te ensinar alguma coisa. E não faça os trabalhos por fazer, faça pra aprender mesmo, pesquisar, não é só jogando ele lá no Google, a palavra apareceu, copia e cola e já era. Vamos fazer, realmente, vamos estudar, vamos fazer isso. O celular é bom, que tem tanta coisa, mas, às vezes, você tá perdendo de realmente fazer alguma lembrança, como a gente falou, você tá perdendo várias oportunidades justamente por você ter essa facilidade, né? Nada que vem fácil permanece por muito tempo. Tudo que você tem que batalhar um pouco mais é o que realmente dura depois, né? E, bom, pessoal, a gente fala tudo isso pra vocês, porque, realmente, mesmo hoje em dia, quem tem estudo, quem tem tudo, tá difícil a coisa pra todo mundo, né? Mas, bom, terminando por aqui, porque já tá muito cumprido esse vídeo. Já prolongou demais. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever na promoção dos materiais escolares pra você, esse ano, todo o estilo YouTubex, YouTubex, do nosso canal, tá bom? E, se vocês gostaram, clique aí em gostei, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E, se você também já saiu da escola, coloca aí nos comentários do que você tem saudade, pra gente poder saber, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!